A Coca-Cola poderia ser apenas mais uma entre tantas marcas de refrigerantes que encontramos em bares, restaurantes e supermercados. Surpreendentemente, a bebida que foi inventada para ser um remédio se tornou muito mais do que um simples refrigerante. A Coca-Cola é um dos símbolos da sociedade moderna e seu famoso logotipo serve de estampa para diversos itens, desde peças de roupas e calçados, até cadernos escolares e peças de decoração. E mesmo sendo uma das marcas mais famosas e reconhecidas do mundo, a empresa não mede esforços para se manter na mente dos consumidores. Diariamente, somos expostos a várias propagandas da marca, que quase sempre tentam associar o produto a bons momentos e felicidade. Porém, o tom alegre e feliz dos comerciais contrastam totalmente com a realidade de uma região mexicana, onde as estratégias agressivas da empresa criaram uma população de viciados em refrigerantes e açúcar. Neste vídeo, eu vou te mostrar como a Coca-Cola conquistou o México, alterou completamente a cultura local, viciou a população e se tornou um problema de saúde pública, provocando a morte de milhares de pessoas. Segundo o site World Population Review, existem apenas três países no mundo nos quais a venda de Coca-Cola é proibida. Por divergências ideológicas e políticas com os Estados Unidos, a bebida não é vendida em Cuba, Coreia do Norte e Rússia, que entrou para a lista após o início da guerra contra a Ucrânia. Para conquistar o mundo como poucas empresas conseguiram, a Coca-Cola utilizou muita propaganda e basicamente duas fórmulas. A primeira é a própria fórmula da bebida, que segundo a empresa é conhecida por apenas algumas pessoas e é um dos segredos mais bem guardados do mundo. A outra fórmula, que não é nenhum segredo, é o modelo de negócios da empresa, que curiosamente não produz a bebida. Desde o começo, a Coca-Cola se dedicou a produzir apenas o xarope secreto e deixou toda a fabricação e engarrafamento a cargo de empresas parceiras. Essas empresas, que ficaram conhecidas como engarrafadoras, fazem todo o processo de produção e distribuição das mais de 500 bebidas da Coca-Cola Company no mundo inteiro. No México, a missão de produzir e levar as bebidas da Coca-Cola para todos os cantos do país ficou a cargo de algumas empresas, entre elas uma chamada Fomento Econômico Mexicano S.A., conhecida pela sigla FEMSA. Do ponto de vista empresarial, a parceria é um sucesso. E a FEMSA se tornou a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo inteiro. Hoje, a FEMSA atua em praticamente toda a América Latina, parte da Europa e até mesmo nos Estados Unidos. Mas antes de se expandir pelo mundo, a FEMSA e a Coca-Cola conquistaram o México de uma forma que não se repetiu em nenhum outro lugar. Utilizando uma agressiva campanha de marketing, a companhia espalhou outdoors e pintou seu logo na fachada de milhares de bares pelo país, sem falar nos frequentes anúncios na televisão. Com muita propaganda e a facilidade de encontrar o produto em literalmente qualquer esquina, a Coca-Cola conquistou o paladar dos mexicanos e passou a ter presença garantida tanto nas refeições quanto em eventos sociais, como batizados e casamentos. A estratégia deu tão certo que, em 2019, o México chegou ao primeiro lugar mundial dos países que mais consomem refrigerantes por habitante. Em média, cada mexicano consome cerca de 150 litros de refrigerante por ano, o que equivale a mais ou menos meio litro por dia. Mas, no estado de Chiapas, a situação é ainda pior. Nessa região, que fica no sul do país, a Coca-Cola conseguiu provocar mudanças inacreditáveis, até mesmo em tradições muito antigas. Hoje, o refrigerante é parte indispensável de rituais religiosos indígenas, assim como podem ser o incenso, as velas e o sacrifício de animais. Em uma reportagem publicada pelo The Guardian, uma curandeira da região afirma que, por ser doce, a bebida é apreciada pelos espíritos. Mas é a preferência dos vivos pela Coca-Cola que está causando muitos problemas para os mexicanos, incluindo milhares de mortes todos os anos. Para Chiapas, que é o estado mexicano mais pobre, a instalação de uma unidade da FEMSA deveria ser motivo de comemoração, por gerar empregos e desenvolvimento para a região. Entretanto, nesse caso, a instalação de uma engarrafadora em 1980 trouxe mais problemas do que benefícios. Inicialmente, a produção da fábrica era pequena, apenas para atender à demanda local. Mas com o aumento do consumo e algumas expansões, a planta se tornou a maior do sul do México, o que, consequentemente, aumentou o consumo de água em uma região que sofre sérios problemas de abastecimento. Para atender às suas necessidades, a empresa conseguiu autorização do governo federal para extrair cerca de meio milhão de metros cúbicos de água anualmente de dois poços profundos. Na medida em que mais água era destinada para a produção de refrigerantes, cada vez menos água ia parar nas torneiras dos moradores. Em uma reportagem sobre o assunto, o The New York Times relata que a falta d'água é algo totalmente rotineiro no lugar, que, paradoxalmente, é uma das regiões com maior volume de chuvas do país. Se, por um lado, muitas vezes os moradores precisam andar quilômetros para conseguir água potável, por outro, encontrar uma Coca-Cola gelada é bem mais fácil e também acessível economicamente. Por uma série de fatores que vamos ver um pouco mais à frente, uma garrafa de Coca-Cola ou de água nessa região tem praticamente o mesmo valor. Sabendo desses fatos, não é de se estranhar que, na região de São Cristóbal de Las Casas, cada morador beba, em média, mais de dois litros de refrigerante por dia. Essa marca coloca, infelizmente, a região em primeiro lugar disparado no consumo mundial de refrigerantes. E só para constar, esse é mais um caso onde o barato sai caro, muito caro. Para conquistar os consumidores em uma região marcada pela pobreza, a Coca-Cola adotou a estratégia de baixar os preços ao máximo e colocar o produto na maior quantidade de pontos de venda possível. Assim, o produto está disponível até mesmo nas aldeias indígenas isoladas, que são acessíveis apenas por avião ou por longas trilhas na mata. Falando do preço, segundo o jornal El País, em 2016, enquanto um litro de leite custava 16 pesos, uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola custava 35. Mas, como falei agora há pouco, o barato sai caro e, no caso do México, o preço está sendo cobrado em vidas. Alguns estudos recentes indicam que 3 em cada 4 mexicanos estão com sobrepeso e o país é o segundo do mundo com o maior número de obesos, só perdendo para o vizinho e Estados Unidos. O problema é tão grave que a obesidade já é considerada uma epidemia e, o que é pior, o aumento de peso sempre vem acompanhado de várias doenças, como a diabetes. Nos últimos anos, o número de portadores da doença aumentou em torno de 10% e hoje já é a segunda maior causa de mortes, matando menos apenas que doenças no coração. Olhando para esses dados, que nada mais são do que a média nacional, já dá para ter uma ideia do que acontece no estado de Chiapas, onde o consumo de bebidas açucaradas é cinco vezes maior do que no resto do país. No estado de Chiapas, que possui cerca de 5 milhões e 600 mil habitantes, 3 mil pessoas perdem a vida todos os anos devido a doenças relacionadas com diabetes. Além das mortes, existem outros efeitos da doença, como amputações e cegueira, e nem mesmo as crianças estão livres. Segundo diversas reportagens, para muitas crianças o contato com refrigerante acontece antes mesmo de completarem um ano. Uma pesquisa realizada em 22 cidades da região Altos de Chiapas identificou que cerca de 10% das mães servem a bebida a seus filhos antes de completarem seis meses de vida, fazem que deveriam ser alimentados exclusivamente com leite materno. E o percentual de crianças que consomem refrigerantes diariamente, principalmente Coca-Cola, só aumenta na medida em que se tornam mais velhos. Os efeitos são devastadores, pois em apenas uma garrafa de 600 mililitros existe mais de 60 gramas de açúcar. Essa quantidade é equivalente a aproximadamente 12 colheres e meia de café e representa o dobro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde para um adulto. Quando se fala de crianças, essa quantidade é até quatro vezes maior que o limite recomendado. Dentro desse cenário, muitas crianças estão apresentando um quadro preocupante e a obesidade combinada com a desnutrição, já que ingerem muitas calorias, mas sem os nutrientes necessários. A exposição cada vez mais cedo a uma bebida tão doce está criando uma geração de viciados em açúcar, que cada vez mais consomem quantidades maiores e sempre optam por alimentos mais doces. Outro problema que surge devido ao consumo de tanto açúcar, aliado à falta de água e outros fatores, é a alta incidência de problemas bucais em crianças. Dados de 2016 indicam que 98% das crianças do Estado têm cáries. Se nada for feito e essas crianças continuarem a consumir tanta Coca-Cola, o futuro para a região pode ser ainda pior. Ao se darem conta dos problemas e perceberem que os estragos provocados pelo refrigerante são muito maiores do que os benefícios econômicos, como, por exemplo, os 400 empregos gerados pela fábrica, um grupo de habitantes locais decidiu agir. Os moradores começaram a atuar em diferentes frentes, com uma organização de um abaixo-assinado para revogar o acordo que permite à empresa retirar mais de um milhão de litros de água por dia pagando uma micharia. Outra frente de atuação foi protestar para a empresa reduzir e mudar as propagandas feitas exclusivamente para a região. Segundo o médico Marcos Arana, a mudança nas propagandas é importante, pois a empresa ao longo dos anos criou diversas peças publicitárias ligando elementos tradicionais da cultura local ao refrigerante. E isso criou na população o sentimento de que o produto faz parte do estilo de vida local. Ainda de acordo com o médico, que atua na linha de frente e vê diariamente os problemas da população, a empresa ficou preocupada com as críticas e passou a retirar os outdoors. É um passo pequeno, mas que ajuda no trabalho de conscientizar a população, principalmente os mais velhos, de que o produto não é parte da comunidade e, por mais que seja utilizado em rituais de tratamento, na verdade é um veneno que está simplesmente arruinando a saúde das pessoas no local. Até agora, os avanços alcançados são mínimos. E mesmo que o movimento cresça, fica a pergunta, será que esses protestos terão força para enfrentar uma das empresas mais poderosas do país e do mundo? Não é novidade que grandes empresas possuem uma enorme influência sobre os governos de vários países do mundo. Porém, a relação da Coca-Cola com o poder no México tem algumas particularidades no mínimo interessantes. Desde muito tempo, vários funcionários da empresa foram convidados a assumir cargos em diversos governos e também muitos políticos, ao deixarem a vida pública, curiosamente passaram a trabalhar em altos postos dentro da estrutura da companhia americana. Por lá, esse movimento é conhecido como porta giratória e atingiu o ápice na virada do último século, quando Vicente Fox assumiu a presidência do México. Antes de entrar para a política, Fox havia trabalhado por 14 anos na Coca-Cola, onde chegou a ocupar o posto de presidente para a América Latina. Dentre seus colaboradores mais próximos, estavam vários funcionários da empresa e ele mesmo confessou recentemente que a empresa foi a primeira a doar dinheiro para sua campanha. Obviamente, todo esse poder é utilizado para conseguir vantagens, como a autorização de utilizar a água de San Cristóbal de las Casas, pagando uma taxa de menos de 300 dólares por ano. A empresa também consegue isenções fiscais e outros benefícios, que, por sua vez, refletem nos custos mais baixos e maior consumo. Mas, mesmo assim, a pressão popular conseguiu fazer com que o governo criasse, em 2014, um imposto especial para bebidas açucaradas, o que elevou o preço em aproximadamente um peso por litro. Apesar da taxa frear as vendas em aproximadamente 7%, como vimos, o problema ainda é grave e vai exigir muito mais medidas por parte do governo. A versão da empresa naturalmente é diferente. Segundo executivos da companhia, a retirada de água pela empresa não afeta o abastecimento e a culpa da falta de água é do crescimento desordenado das cidades e da falta de investimento do governo em redes de distribuição. Quanto ao aumento no número de doenças, um porta-voz da empresa declarou ao The New York Times que os mexicanos podem ter uma tendência genética para o diabetes. A Coca-Cola também alega que faz um importante trabalho de reflorestamento na região e que já plantou centenas de milhares de árvores, contribuindo para a preservação dos mananciais. Como não se pode esperar que a empresa diminua por vontade própria a venda do seu principal produto, é preciso que a população e os governantes tomem as medidas necessárias para acabar com esse grave problema através da conscientização e de políticas públicas de acesso à água potável. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre dois jovens que ousaram desafiar a toda poderosa Coca-Cola. Clique e confira como eles estão se saindo. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!